Fala aí manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, desde já deixa o seu like aí e se inscreva para não perder nada. Hoje eu vou mostrar para vocês e vou instalar junto com vocês o Options File do PES 21 no Playstation 5. Muita gente tem dúvidas se funciona mesmo, como que é, se é a mesma coisa, enfim, é exatamente a mesma coisa pelo menos na teoria, vamos ver se na prática é realmente igual. Eu vou ligar aqui com vocês o Playstation 5, apertei o botão de ligar, vai dar a imagem aqui para vocês. Lembrando que você tem que formatar o seu pendriver em formato Fetch, que é o formato padrão aí, e aí sim, após você baixar o Options File, você instala a pasta WIPES dentro do seu pendrive. Tira o pendrive do computador e aí você espeta no videogame. Vou colocar aqui o pendrive que está aqui, espetado no Playstation 5. E agora vamos lá então instalar o nosso Options File. Bom pessoal, dentro aqui então do PES, como vocês viram, é normal, igual a versão do Playstation 4. Vamos lá em configurações, vamos na aba editar, e aqui já temos a opção de importar, galera, isso mesmo. Então a primeira coisa que a gente faz é a gente importar competições. O meu pendrive já está ali, já reconheci o meu pendrive, e aí eu vou fazer a instalação. Então, clico em OK, e aí eu vou esperar a 53 arquivos, né, instalar. Então, normal, funciona igual no Options File do Playstation 4, porém acho que é um pouco mais rápido, porque aqui eu estou usando o SSD, né, então acredito eu que isso vai ser um pouco mais rápido que se fosse pelo HD. Depois que importei a competição, eu vou para a opção de importar times, né, E aí, primeiro tem que, como é a primeira vez que eu vou instalar aqui com vocês, tem que fazer aquele tutorial que a Konami ensina, blá blá blá, né. Mas é a mesma coisa, velho, vamos lá, aplicar aqui o tutorial da Konami. E agora sim, a gente vai fazer a importação dos times, beleza? Eu baixei aqui o Options File da PES Universo, é o que eu, na verdade, é o que eu já tinha aqui, é, baixado, né, mas você tem a opção de baixar de quem você quiser, inclusive eu recomendo do PES Vício, o Luiz do PES Vício, inclusive eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bom, para vocês sentarem no canal dele lá, ela ensina passo a passo como instalar, aqui é só para a gente ver que de fato funciona no Playstation 5, tá? Bom, depois que eu selecionei os arquivos que eu quero, eu venho aqui nessa primeira opção, no caso, como aqui eu não preciso aplicar dados e nada, é só dar um OK e aguardar terminar aí a primeira etapa do Options File. Vamos ver, vou esperar carregar aqui e eu volto já já. Galera, enquanto vai terminando aqui a nossa instalação do Options File, é só a importância de deixar claro que o jogo não tem otimização para a nova geração, o jogo não é mudanças, não é diferente da versão do PS4, tá? É um jogo apenas jogável pela retro, tá? Você coloca o CD ou a versão que você tem é digital, baixa e vai jogar exatamente a mesma versão do PS4. A única diferença, inclusive, é que você vai ter FPS bem mais estáveis e também menos serrilhado. Então, para quem joga no PC e jogar no Playstation 5 ou no Xbox Series S ou S, X ou S, né? Eu sempre confundo. Você vai ter basicamente o gráfico que a galera tem hoje no PC, tá? Mas, assim, não tem mudança nenhuma. PES 22, esse sim vai ser o PES de nova geração. Terminamos aqui a nossa Options File. Nossa primeira etapa, eu não vou instalar tudo agora, só para a gente ver aqui como que já ficou, tá? E é isso, a gente vai voltar aqui. Então, vamos lá em Jogadores, Editar. E aí você já vê, ó, todas as ligas 100% licenciadas aqui no Playstation 5, tá? Vamos usar aqui como exemplo a Liga Santander. Então, você tem aí todos os times 100%. Real Madrid, tá? Você tem os uniformes aí do Real Madrid, enfim. Funciona como no Playstation 4, não tem slots aumentado. A galera falou, ah, será que no Playstation 5 vai ter mais capacidade de slots sobrando? Não, não tem. É exatamente o mesmo, a mesma coisa. A Konami não fez nenhum tipo de alteração nisso aqui. Beleza? Então, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aí, se inscrever para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando. Me siga lá no Twitter também, no arroba Galvani Renan. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, deixa aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida que eu possa estar tirando para vocês em relação ao Playstation 5. Pode deixar aí no comentário que eu estou sempre tentando responder ao máximo. Valeu! É nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.